Tá piscando essa porra, tá piscando. Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho. Estamos indo ali agora comprar o lanche do Grau. E Domila, Domila tá com medo de Lucas com a minha moto. Puxa essa porra Lucas, vai! Derruba ele essa merda! Vai! Aí tá indo ali comprar o lanche do Grau. Vai porra! Lucas tá com medo, tá com medo. Você tá com medo também. Você tá com medo. Lucas não puxa assim? Eu sei. Entendo ali comprar o lanche do Grau. A gente acordou cedo demais, mano. Eu treinado, tá ligado? Só que todo mundo tá com uma fome sinistra. Lucas mesmo tá com um mendigo na barriga. Aí ó, ele deu lá o Grau. Agora saiu o Grau. Vai... Tá fechado, Lucas. A gente compra o lanche do Grau ali na tia, mas... Vai pra onde? Aí é. Ó, o Lucas já sabe, mas a gente toca aqui do lanche, ó. Aí, a gente compra o lanche do Grau ali na tia, mas a tia tá fechado. Acho que é porque hoje também é dia 2 de novembro. Caraca, velho. Lembrei agora do aniversário do meu coroa, velho. Porra, velho. Que filho desnaturado, meu irmão. Estamos indo agora aqui comprar o lanche do Grau. Tá, porra. Aí, ó. Vamos comprar agora o lanche do Grau aqui na tia, na padaria e pastelaria Nova Vida. Tá aqui, meu irmão. O lanche tá comigo. Você tá com o refri, o lanche tá aqui. Estamos voltando agora pro Grau. Vamos tomar a café da manhã. Só besteira, velho. Só besteira que a gente comprou. Biscoito. O melhorzinho que a gente comprou foi uma torradinha. Porque a gente foi comprar pão, velho. Eita, porra. Queijo. E tal, mas não tinha pão, velho. Como é que a gente vai comer o queijo sem pão, mano? É fogo, né, velho? Aí eu disse, ó, velho. Quer saber? Vamos pegar outra coisa. Aí o Lucas pegou biscoito. Eu peguei outro biscoito. Aí comprou uma coca. Vê, coca-cola logo de manhã, velho. Todo mundo com bucho vazio. Ô, bicho, barbado, velho. Na moral, esse Lucas, tu é um puto mesmo. Como é que tu inventa de comprar coca-cola a gente com bucho vazio, meu irmão? O quê? A gente com bucho vazio. Tu inventa de comprar coca. O que é que tem o que, porra? Vamos pegar o bucho vazio. Ué, aqui é que eu chamei de bucho. Vamos ficar muito mal, velho. Vamos pegar o bucho vazio. Balofo! Esses caras, muita onda, velho. Olha, só a misericórdia do Senhor, velho. Ué, vai devagar que teu pneu não é o meu, não. Meu pneu é 90-90. Entrar na curva garupada, tu cai. E eu junto. Pelo amor de Deus. Eita, vento da bexiga. Caramba. Tá meio tronche, tá vendo ali? A minha churrasqueira, pô. Foi bem Lucas no dia que ele pegou ela e raspou, pô. Lucas é foda. É, mas tá assim, ó. Tá ligado? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like pra fortalecer o canal. Compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação. Se ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho inscreva-se. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal do Anderson Paulo. Vai se encontrar na descrição do vídeo. Tom Miller, Lucas Motovlog, David do Grau, Edney do Grau, Brawley do Grau e Tyson do Grau. Todo mundo do Grau, essa porra. Tamo junto. Valeu, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.